Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês estejam ótimos. Vocês lembram que eu comentei em um vídeo anterior que o meu Galaxy A7 Edge estava dando muito problema, ele estava travando, ele simplesmente travava, não desbloqueava de jeito nenhum, só apertando aqui no volume menos e aqui no Power tinha que ficar apertando para ele reiniciar, então, gente, ele simplesmente travou total, total, ele simplesmente não teve mais que fazer, desligou, não ligava mais, não teve mais jeito, só depois de uns 15 dias que eu gravei aquele vídeo para vocês falando que ele estava travando, ele simplesmente desligou e não ligou mais, tá? E eu fiquei desesperada, eu acho que era uma sexta-feira que isso aconteceu e eu pensei, meu Deus, o que fazer, né? Então, eu me informei, fui atrás, me informei onde ficava assistência técnica, assistência técnica não, né, gente, mas autorizada da Samsung mais próxima, porque esse aparelho está na garantia, porque tem cinco meses que eu comprei ele, então, eu corri para levar ele na assistência técnica, gente, e imaginem o meu desespero, né? Então, na segunda-feira, isso aconteceu numa sexta, na segunda-feira, depois do meio-dia, eu corri com ele e levei ele para assistência técnica, e lá eu tive que deixar ele para avaliação, né? Como nós chegamos à cidade mais próxima, que tinha assistência técnica, não, que é autorizada da Samsung, é Porto Alegre, que eu moro aqui no Rio Grande do Sul, para quem não sabe, né, gente? Então, se eu tivesse, nós chegamos lá, já era 4, 4 e meia, então, já era mais tarde, assim, né, porque até nós sairmos daqui, então, demorou um pouco, então, nós chegamos lá, já era 4, 4, 4 e meia, por aí, e eles tinham, tem duas horas para eles fazerem a avaliação, se eu tivesse ido mais cedo, né, eles poderiam me dar uma resposta no mesmo dia, mas como não aconteceu, eles, o telefone deve ficar lá, e eles me deram uma resposta no outro dia da manhã, gente, eles, ele, simplesmente, tá, eles tiveram que trocar toda a placa do aparelho, quer dizer, tá, simplesmente, eles tiveram que trocar todo o aparelho dentro, por dentro, tá, porque, sim, gente, o que aconteceu com ele, a moça da Samsung me disse que foi muito grave, tá, tanto que eles tiveram que trocar a placa, a placa dele, né, praticamente, o aparelho todo, né, só não trocaram a carcaça, e a vedação foi toda trocada também, então, quer dizer, dentro dele, ele é um aparelho novo, tá, gente, ele é um novo aparelho, é, é, como a moça mesmo da Samsung me falou, o que ocorreu com ele foi gravíssimo, tá, gente, eu estou fazendo esse vídeo pra falar pra vocês, o que a moça da Samsung me falou, que, que o Galaxy S7 não está dando tanto, tantos problemas, assim, porque eu perguntei pra ela se esse problema era recorrente, ela disse que não, então, ela disse que não está dando tanto problema, sim, mas que tem aparelhos que pode acontecer, não tem nada a ver com os aplicativos, gente, eu perguntei pra ela, porque eu tinha, eu tinha vários aplicativos nele, e como é um aparelho potente, um top de linha, ela disse que não, que isso não tem nada a ver, que o aparelho, tu pode colocar quantos aplicativos tu quiseres, que, né, só, é pra, pra te ficar limpando a RAM, conforme tu vai usando e tal, que é um aparelho super potente e não, não, não trava pelos aplicativos, isso não, isso não é real, tá, gente, então, quem achou que, ah, não, é porque a Luciane tem um monte de aplicativos, por isso que trava o aparelho, não, não é verdade, então, gente, eu só vim aqui pra dar uma satisfação pra vocês, que realmente o aparelho, ele parou de funcionar, não teve jeito, tá, eu tive que mandar pra assistência técnica mesmo e, pra continuar, pra vocês entenderem, depois de dois dias, foi rápido, graças a Deus, eles me atenderam super bem na Samsung de Porto Alegre, na autorizada, eu só tenho a agradecer as gurias de lá, elas são maravilhosas, tanto que eles me passaram na frente, porque é um aparelho top de linha, né, então tem prioridade, eles me passaram na frente, então, eles me trataram super bem, depois de dois dias, o aparelho estava pronto, fui lá buscar o aparelho e, gente, ele está novinho, tá, como vocês podem ver, ó, ele está, agora eu atualizei ontem, gente, pro novo sistema operacional, né, agora eu não lembro o nome, o 7.0, o Android 7.0 Nougat, né, então, ele está um pouquinho diferente, ó, daqui tem uns íconezinhos, ó, tá bem bonitinho, aqui tem uns ícones, ó, antes aparecia só aqui um, né, de mensagens, agora aparece todas as, ó, que aparece aqui, tem mais, mais notificações, isso aqui são as notificações, né, gente, então, o aparelho está novinho, tá, gente, então, assim, ó, eu resolvi o problema, não tenho nada pra falar da Samsung, só tenho a agradecer eles que me trataram super bem, sim, esse aparelho é uma máquina que pode dar problema, como, como qualquer máquina normal, né, só que, claro, né, gente, vocês imaginam se eu tivesse um aparelho só, se eu tivesse só ele, o que seria de mim, né, a sorte é que eu tenho o iPhone, então, eu, eu, eu pude usar só o iPhone nesses dois dias aí que eu fiquei sem aparelhos, sem o Samsung, sem o Galaxy A7 Edge, né, então, assim, pra mim, né, gente, pra mim, eles me trataram super bem, não tenho nada a falar da autorizada, resolveram o meu problema, já faz um mês, um mês, que ele está arrumado e que está perfeito, gente, perfeito, perfeito, então, assim, o meu problema foi resolvido, eu só tenho a agradecer a Samsung, as gurias da loja lá, da autorizada, que me trataram super bem, que resolveram o meu problema. Gente, então, eu fiz esse vídeo só pra esclarecer pra vocês, porque quem me segue nas minhas redes sociais, lá no meu Snapchat, e quem não me segue, corra lá pra me seguir, gente, no Snapchat é Lu Mosman, como aqui no canal, e no Instagram também é Lu Mosman, eu tenho também Twitter, que é Lu Mosman, e Facebook tem uma página lá no Face, que é Lu Mosman com dois Ls, tá, gente? Mas eu estou diariamente no Snapchat e no Instagram, tá? Então, no Snapchat, eu coloquei tudo pro povo que me segue lá, tá? Eles foram comigo a Porto Alegre, eles foram comigo na loja lá, na autorizada, então, eles viram como é que é e tal, eu botei tudo, então, eles estão sabendo do que o telefone já está zerado, está perfeito, tá? Então, eu estou só dando uma satisfação pra vocês aqui do canal, que não me seguem ainda nas minhas redes sociais, que não sabiam o que tinha acontecido com esse aparelho, mas, graças a Deus, tudo resolvido, e ele está perfeito, como vocês podem ver, né? Então, é isso aí, gente, eu só tenho a agradecer ao povo lá da Samsung, não tem nada pra falar do aparelho, o aparelho está maravilhoso, era sim um defeito no aparelho, gente, não era por causa de aplicativo, aplicativo, enfim, né? Que me falaram, ai, Luciane, os aplicativos, não, gente, não era, tá? O problema dele era mesmo interno, era a placa, foi trocada toda a placa do aparelho, pra vocês terem noção da gravidade, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, era mais um esclarecimento, um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!